Fala aí galera, loucos por drywall, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Thiago e ele veio aqui buscar o banjo dele. É um aplicador de fita de papel, mas aqui no Rio de Janeiro a gente chama de banjo. Então ele veio aqui buscar o banjo dele, ele comprou, pagou, só que a gente ainda não tinha chegado aqui a ferramenta. Então ele levou a minha emprestada, trabalhou com a minha. E ele tava falando que valeu muito a pena ele trabalhar com essa ferramenta, porque ele trabalha com a fita de papel, não é isso Thiago? Isso. E aí conta aí Thiago, como é que foi a experiência com o banjo? Então, além de você ganhar um acabamento bom e mais perfeito na placa, você tem uma agilidade muito grande. E proporciona pra você uma metragem, uma produção bem maior do que se a gente fosse parar, dar uma mão de massa, aplicar a fita. E essa ferramenta ela proporciona pra gente agilidade e um bom acabamento. Quero agradecer ao professor aí por ter me emprestado essa e agora chegou essa pra gente poder trabalhar lá, tá bom? Fiquei maravilhado, que foi 180 metros, falou? Ontem foi 180 metros, eu tô vendo até agora lá da obra lá, a gente tava aplicando agora de manhã. E aí eu vim já buscar pra fazer a toca, né? Isso. Tá legal? Então pessoal, tem que olhar pra ferramenta, a ferramenta é investimento. Como ele falou, você quando não tem uma ferramenta, você vai ter que primeiro aplicar a massa, depois cola a fita. E ali não, ali você já sai a fita e a massa junto, depois só vem e retira o excesso e é muito mais rápido. Fica a dica aí pra você que como eu, é louco por drywall. Valeu Thiago, valeu galera. Fica a dica aí.